Mais um vídeo da série Desvendando Agentes Biológicos. Se você gosta de controle biológico, essa série de vídeos aqui é pra você. E hoje eu vou falar um pouco da Balvéria baciana, um dos fungos mais conhecidos e mais estudados para o controle biológico. A história da Balvéria baciana começa lá em 1800 de bolinha. Na época, as criações de bicho da seda estavam sendo atacadas por uma doença. Era um pó branco que cobria a lagarta, chamada de muscadina ou mal do cegno. Até hoje tem esse problema. E daí, em 1835, o entomologista italiano Agostini Bassi identificou que era um fungo que estava causando esse problema na criação dos bichos da seda. E ele identificou esse fungo e deu o nome de Botrides Paradoxa. Só que lá em 1912, pegaram esse Botrides Paradoxa e transformaram ele, né? Renomearam ele em Balvéria baciana, em homenagem a Augusto Bassi. Essa história aí tá legal, mas qual que é? Como é que ele vai ajudar aí na minha lavoura? Calma, calabreso! O fungo, ele consegue penetrar a cutícula dos insetos. Como é que ele consegue fazer isso? A Balvéria baciana produz duas enzimas bem importantes aí. A quitinase e a protease, que vão degradar a cutícula desse inseto e vai facilitar a penetração dele. Quando ele tá lá dentro, ele começa a proliferar as rifas ali e daí a coisa fica mais fácil. Começa a degradar todos aqueles tecidos internos, o que vai causar a morte do inseto em torno de 3 a 7 dias após a infecção. A virulência da Balvéria baciana, ou seja, a capacidade que ela vai ter ali de causar a doença, vai depender de dois fatores. Primeiro, um fator genético dela. Então, qual que é a cepa, né? Qual que é o isolado desse fungo? Tem isolados diferentes, com capacidades diferentes. Genéticas desse fungo, diferente. O outro ponto importante aqui também é, qual que é o inseto? Qual que é a estrutura da quitina daquele inseto que a gente tá querendo controlar, né? Então, depende muito da dureza da cutícula e também do isolado, da genética, desse isolado aí da Balvéria. Então, são dois pontos importantes que a gente tem que ficar atento ali na aplicação da Balvéria. Primeiro ponto é fazer o monitoramento dos insetos e tentar pegar ali, saber posicionar exatamente quando ali no Instas, né? Daquela nossa lagarta, por exemplo. E também, dar uma verificada aí qual que é o isolado do produto que você tá comprando aí pra utilizar, tá? Outra dica importante aí pra você conseguir fazer um manejo bem bacana na sua propriedade e assistir toda quinta-feira o Rural Campo Cast aqui no nosso canal. Um abraço e deixa aí nos comentários qual que é o próximo agente biológico que você quer ver por aqui.